Olho pra uma cara de se pai, vai Olha pra uma cara de que eu vou Acho que sem tal, onde cê vai, vai Então eu enxilei, sei que você gosto Olho pra uma cara de se pai, vai Olha pra uma cara de que eu vou Acho que sem tal, onde cê vai, vai Eu quero ver, eu quero ver Ajudar você, vamos lá Aê, vem geral, vem Satisfação, hein, rapaziada, assim, ó Sabe que eu faço freestyle porque eu sou sagaz Vou te dar uma surra e mostrar pro Nicolas Como que se faz, moram? Até porque isso é disciplina, nível acima Te apavorando só com rimas Cê decora, se quer mostrar surra trouxa Nós vai mostrar agora Aê, sabe? Aqui sem humildade, sem trocadilho Nós vai mostrar como se rima de verdade Cê quer mostrar surra, eu faço na moral Tô tipo, cadê a chave? Aqui é surra verbal Fechou? Como é que a gente faz? Acaba, tipo, abracadabra Magica, brinco com as palavras Magica, cabra, brinca com as palavras Você tá ligado, eu fecho no momento Cê treme Arranca a máscara, Mr. M E quer pink, sou verdadeiro Enquanto cê sinta sua alquideia Álcool atrás puxe um guerreiro Tadadadadadada Desse jeito eu vou Tadadadadada Cantitivo e grau ainda fez um gol A gente faz um gol Meu camarada A amostra de rima pra juta grátis não serve pra nada Sem maldade você vai palona Quer zoar ou no loucão você só fala Recsona Rima é que é o conceito Que é verbal você não sabe Nem um pretérito imperfeito Tira a máscara, eu falo a verdade O ninja da Angu não revela sua identidade Na moral, na moral, na moral, na moral Cê fala que é Rexona, cê fala que é Rexona Bato nos ilusões e seu parceiro te abandona Jamais, sistema de parceiragem nunca passa pra trás Então entenda, até porque nesse baque Não revela a identidade Mas eu sou Killer B, Lariate Barulho pra batalha familiar Barulho pra cima, G Cante e Tavi E alguém Zuluzão 1 a 0, Cante e Tavi pela plateia, certo? Quem terminou, começa E aí, sortei eu, sortei eu que eu sou DJ hoje Tudo que vai Tudo que vai Boa! É o seu! É o nosso amor, é isso Nossa! Uou! 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 Aê, é Naruto Do Uambu se fudeu, cê tomou no top Tudo bem, como você fala de Rexona Isso é batalha de rua, por isso o Rap Soma Aê, como tu pega se acostuma Cê não é do Rap Soma, então do Rap Suma Nossa! Vou fazer um trocadilho É um salve pro Jafari Então traz mais um filho Cusão Até você é você que não entende Seu filho do seu lado Pais e filhos tá diferente Parceiragem não deixa pagar Rima verdadeira Mas cê não é o meu parceiro Então comeu poeira É, traz mais um filho Agora falou de Toby Perante aos olhos Todos somos os filhos do Bob Mas olha só que você é vacilão Cê é filho do Bob Eu sou o filho de Jesus Que é de transe E é negão Aê! Sem maldade Cê não cai Cê quer somar no Rap Mas só que cê subtrai Falou de Pais e Filhos Não desenrola Já diz a Legião Urbana Geração da Coca-Cola Por isso, mano Você já se irrita Se eu balançar ele Ele agita Mas tô sozinho Então você que fica bravão Porque seu parceiro Não agitou todinho Futa o olho do caralho Aqui que eu vou falar Então agora Put o fio e o uil Cês vão apanhar É Coca-Cola Cê fica pra trás Deixa eu tirar a tampinha Tá sem gás Na moral Faça o frio Tira a tampinha Cê apanha pro tampinha aqui Descerou Descerou Vencerou 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 Votação Votação Vamo lá Barulho pra cima Diongui Zulusão Cantinho Tavinho Cantinho Tavinho De novo Cantinho Tavinho Primeiro final É isso É isso Vamo pro Zulusão O que é quebrado O que é quebrado O que é quebrado O que é quebrado Um pouco da minha brisa Anda de moto E tira minha camisa No baile funk Eu sei que cê é lisa Desce no chão Com a bunda Desliza Hum Suas amigas querem sentar com o pai Mas eu vou te dar uma opção Vai ter uma festa lá no hotel Tchau